Léo Aquila, foto, reprodução, a jornalista Léo Aquila foi a convidada do super pop desta segunda 28, e relembrou quando o marido entrou em coma por causa de complicações em uma cirurgia, demorei tantos anos para encontrar um homem que me amasse tanto e quando encontrei ele vai morrer, não aceitei, aquilo me tirou o chão completamente, desabafou, ela revelou que recebeu apoio de pessoas de todo o Brasil, lembra dele protagonista de Marimar Abandona a televisão e investe em outra carreira no México, foi uma trégua no preconceito, todo mundo esqueceu se eu sou mulher de verdade, se ele é viado ou não, ainda bem que ainda existe essa sensibilidade, sou muito grata até hoje a todos que oraram por ele Foi um divisor de águas na minha vida, fiquei muito mais amorosa com todo mundo Foi o dia mais incrível da minha vida quando ele melhorou, declarou emocionada, Léo comentou Também sobre o bullying que sofreu na escola, eu era uma criança muito afeminada E as outras crianças, principalmente os meninos, percebiam isso, não tinha um dia que eu não apanhava, repeti de ano três vezes a primeira série, não conseguia estudar, disse ela conta que não podia contar com os pais nesses momentos, eu não sabia falar para bicha, eles, tinha medo de apanhar mas, de brigarem comigo, de sofrer preconceito em casa também, eu chorava para ir para a escola, não sabia explicar que estavam me chamando de bicha, não tinha nem noção do que estava acontecendo, eu me isolei demais na escola Fico triste quando vejo crianças passado por isso hoje comentou, siga o tvfoceo no instagram e fique por dentro de tudo clique toque aqui Tchau 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 Tchau